Música Penetela detém-se suspeito na rua, não é desconfia, usa a catana a tuta cidadãos chineses e a imodem. O comandante Penetela município dele, superintendente, chefe de polícia Orlando Gomes Ateten, já foi vítima a alocação, equipa conjunta detém-se suspeito na rua, o inicial AJS no AS, não é desconfia, usa a catana a tuta vítima. Quando vai acontecer, quando vai caso, tentativa de homicídios, o que acontece é dia 14 de agosto de 2023, mais ou menos 6h30. O acontecimento é que o suspeito tenta usar a catana a tuta chineses e a imodem, o posto penal, o caso é que se considera suspeitos desconhecidos. O que acontece é que depois, o lezada nos vai fazer o que é. E no momento, o lezada nos vai fazer o que é, o pesquisa. E tem o serviço de informação, o município de Lininean, o que tem o esquadrão de Alessu, o que continua a fazer suspeito, o que o sujeito está sendo suspeito, o que está sendo suspeito na rua. Cada um é suspeito na rua de Tengela e a Sela Esquadra Dona Leiso Rodihalo Identificação. Emerenciana Martins, Tito Silva, XMN.